Ei, Cristiano, não fui para o Maquilé, mas ainda estou dando o rei de a pé no tabuleiro da Iolanda. Aí, está vendo aí? Os cabos vieram direto, ainda pegando tudo. Cuida! Mas eu fui, não é porque ele estava liso, não. Que teve um vagabundo que disse que iria aqui, ó. Oi! 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 Ainda trouxe pão para nós? Ainda trouxe pão? Ainda trouxe pão para nós, foi? Aqui, ó! Estão vendo aqui? Estão vendo? Diz que eu não fui porque ele estava liso. Vai raiar até você tirar o dinheiro ouro. Oi! Estão vendo aqui? Eu não fui porque estava tomando remédio, oi! Oi! Quem foi que disse, meu irmão Carlau? E essa foi a de sábado. Quem disse foi o vagabundo do babá. Ligou para mim cinco horas, me procurando se eu queria dinheiro. Eu preciso do dinheiro do... É, rapaz. Mas você virou ontem. Aqui, oi! E aqui é o seguinte, aqui foi a de sábado. Grossa é a de segunda, viu? Não é? Grossa é a de segunda. Babá ligando para mim, hein? Ligando. Que é dinheiro para ir para aqui, né? Ele só tinha quatrocento, homi. Se o Chiquinho cobrasse um justo, um justo, não saia do posto. Ele não pagava a inscrição. Será que não? Se fosse para... Quatrocentos e... Quatrocentos e... Quatrocentos e vinte e cinco. Quatrocentos e vinte e cinco. Será que eu só tinha aquele? Se eu for para a beca de boi, quatrocentos e vinte e cinco, nem lá eu roubo. Só tinha aquele? Eu me... Ah, moeda, velho. Boa, que eu tinha mais. Tinha não. E você não mostrou?